Então rapaziada, a gente vai colocar esse spoiler aqui ó, no Voyageão aqui ó, que é o famoso Leap É bem simples de colar ó, vem com essa dupla face aqui já ó, a gente vai tá colocando no Voyage A gente procurou muito aí no Youtube, no Google aí ó, não tinha muito quadrado assim, no caso com esse Leap Universal né Dá um Leap no Voyageão ó, top ó, a gente vai tá colocando, eu vou tá mostrando o processo aí pra vocês Pessoal, vem esse produtinho aqui ó, na caixa ó, o nome dele é Primer, 9225 ó Esse aqui você passa no plástico né, no caso aqui embaixo antes pra você colar ó, você passa, depois você vem aplicando a dupla face Porque aí não tem risco de soltar, só você colar na dupla face, colou isso aqui filho, não tem Jesus que tire Fica bem colada, no meu caso eu também coloquei e só que o meu parafusei que meu carro tá muito baixo né, a frente tá muito baixa Então tava com perigo de tá escapando, depois que colocou o lipo ó, mas ficou ó, dá um ligue na frente ó Show né? Tá levantado no macaco ainda, mas eu vou fazer um dedinho dele rodando aqui ó, aí vai dar pra vocês verem como que ficou ó Top né? Tem uns detalhes de passear nos cantinhos, os cantinhos mais difíceis de colar, mas depois a gente vai pegar com o parafuso ó Mas já ficou top já ó, abriu o tacar na frente ó E agora só vai faltar furar aqui ó, tá colocando o parafuso ó Pra poder fixar bem né, no caso esses cantinhos como é muito ruim É melhor a gente tá parafusando pra não escapar né, que você pode ver que na bordinha deles aqui ó, tá meio que solto ó Porque no caso pra fazer a curva você tem que cortar, tem até um pedacinho ali no chão, deixa eu ver se eu acho Aqui ó, você corta pra poder fazer a curvinha ó, e aí fica com pouca dupla face Pode ver que vem muita dupla face aqui né Olha lá como é que melhora ó, colocou o parafuso aqui ó, bem no cantinho aqui ó Vai dar uma grande melhora ó, como é que fica bem mais fixo ó Já era ó, show de bola Aí ó, esse lado foi feito já ó Ó Ficou preso aqui ó, você pode ver que ó, nem desce mais ó Tá parecendo que tá realmente colado ó, tem dois parafusinhos, tem um aqui e um aqui ó Já era ó, vou tá fazendo do outro lado aqui agora Meu, é muito simples de colar cara, esse lipezinho aqui ó, a gente pagou 50 reais na internet E com frete saiu 11 reais, 60 reais no máximo aqui você vai pagar 52 ó Já era ó, aí dá uma outra cara na frente do carro ó, fica da hora ó Show de bola, você vem colando com a dupla face, não tem segredo ó Colocou outro parafuso lá ó Já era ó Olha aqui ó Aí rapaziada, vou dar uma voltinha aqui ó, pra mostrar o lipe ó, como é que ficou ó O carro andando ó Show ó Da hora Show de bola Show de bola Show de bola Show de bola Transcrição e Legendas Pedro Negri Se você gostou já deixa o like aí, coloca no comentário aqui abaixo E se você quiser ver o Voyageão aí, top do canal, coloca nos comentários aí A gente vê com um lenhador aqui pra colocar ele no canal aí, beleza? Valeu rapaziada! Valeu rapaziada! Valeu rapaziada!